Nosso presidente do conselho lá no Maranhão, não é isso? E a gente espera que o pessoal do Maranhão esteja aí tudo ligado, né? Vocês vão ouvir agora a mensagem do pastor Paulo. Vamos receber o pastor Paulo Guilherme. E o vato seja Deus. Amém? É boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Veja bem, para mim é uma satisfação poder estar aqui nesta noite, né? O meu joelho está tremendo até agora, desde o dia que me avisaram. E quando eu recebi a notícia que era para vir para a Gakim, a minha cabeça ficou a mil. Agora eu já acalmei um pouco mais, né? Mas eu quero agradecer o pastor Mário por esse convite, por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre Deus com vocês. Quero mandar um abraço para a minha família, é claro, né? Os pastores e pastores lá do meu estado do Maranhão, que estão assistindo com certeza. Todos eles são uma bênção. Eles trabalham junto com a gente para fazer da igreja quadrangular no estado do Maranhão. A gente sonha em sermos uma das igrejas mais fortes do estado. Isso é pretenseoso, né? Mas a gente tem que sonhar, tem que acreditar. E isso tudo para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui. E hoje vocês sabem que nós estamos dando início exatamente o quê? Ao jejum da vitória. Esse jejum é uma coisa muito importante. É tão importante que nos dá um poder, nos capacita tanto a batalharmos na obra, ou batalharmos pela nossa família, ou intercedendo. Que Jesus disse que o jejum nos capacita até mesmo a expulsarmos os demônios mais complexos, mais difíceis que existem. Jesus disse que você se prepara com o jejum e eles não têm como resistir a você. Eu creio que esses 21 dias serão dias de batalha espiritual, em favor da igreja, em favor da nossa família. Vocês sabem que os ataques, eles são implacáveis por parte do inimigo. Principalmente para nós, que somos pastores, né? Jesus falou, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersaram. Ele falava sobre ele, claro. Mas também não é diferente com a gente. Eu acho que nós somos o alvo maior dentro dessa batalha toda, exatamente por sermos instrumentos de Deus de resgate de pessoas. Então, o jejum nos fortalece, nos prepara, nos ajuda a entrarmos nessa luta, nessa batalha. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um jejum que está na Bíblia, que eu pediram que eu falasse sobre o jejum, claro, que eu acho que é muito importante nós observarmos. Se você tem uma Bíblia, você abre no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 7, diz o seguinte. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Amém? Podemos assentar. Vocês sabem que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Nós sabemos que ele sempre, antes de tomar uma atitude contra qualquer um de nós, ele primeiramente avisa, ele dá chances, ele dá oportunidades. Quando se esgota a diplomacia de Deus com a gente, ele pega, vai e toma aquelas atitudes mais duras, aquelas atitudes que às vezes nos quebram, nos atingem, mas quando ele chega a fazer isso, ele praticamente já esgotou a diplomacia do relacionamento com a gente. E nós sabemos também que ele não tem prazer em machucar ninguém, não tem prazer em ferir uma pessoa. A Bíblia deixa claro que ele é um Deus de misericórdia. E a palavra misericórdia significa o quê? Significa que as nossas misérias sempre estão alcançando o coração dele. A palavra miséria vem de miséria do latim, córdia vem do coração. Então, ele sempre está agindo muito com o coração, com respeito às nossas misérias, às nossas fragilidades, às dificuldades que nós temos, mas ele nunca é conivente com as coisas, ele sempre tenta nos erguer, sempre tenta nos restaurar das nossas deformidades e fazer com que fiquemos de pé. E ele não tem prazer que fiquemos de pé, porque a própria palavra, ou seja, não tem prazer que fiquemos caídos, porque a própria palavra nos afirma que o justo pode cair sete vezes e sempre Deus vai levantá-lo, porque essa é a vontade de Deus. E Deus olhou uma situação que ele se incomodou muito. Ele olhou e viu os jindivitas. Os jindivitas eram um povo assírio que eram perversos. Naum falou que eles eram cruéis, eles faziam questão de mostrar para todo mundo que a crueldade fazia parte da cultura deles, da maneira de agir. E eles começaram, então, a agir e a forma que eles encontravam de poder intimidar todos os povos que estavam praticamente em volta deles, é dizer o seguinte, não mexam comigo ou não mexam com a gente, porque nós somos cruéis e nós somos implacáveis quando se trata de atingir alguém. E a história oral conta que esse povo, eles pegavam os seus prisioneiros de guerras e eles faziam as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Tinha um sujeito especialista que esticava a pessoa do chão e vinha um outro especialista com um objeto cortante, tirava a pele da pessoa inteira. Depois que eles tiravam a pele da pessoa viva inteira, que esfolavam completamente, ele pegava aquelas peles das pessoas que realmente eles dominavam e colocavam nos muros da cidade para poder causar temor e terror. Quando eles não faziam isso, eles costumavam também pegar as pessoas vivas, enfiar uma estaca no estômago e deixar as pessoas se debatendo na frente da cidade de Nínive para que todo mundo sentisse muito pavor, muito medo deles. E Jonas tinha esse medo. Todo mundo sabia da crueldade que esse povo tinha, como eles eram arrogantes, como eles se achavam dentro daquele contexto de guerra e de batalhas. E Deus, então, olhava tudo aquilo e Deus, eu vou ter que acabar com esse povo. Eu vou ter que destruir essa cidade chamada Nínive, exatamente por causa da maldade deles, da perversidade desse povo que mora nesse lugar. Aí Deus, o que Deus fez? Deus resolveu quebrar um protocolo. Poucas vezes Deus quebrou protocolos. Mas Ele quebrou esse protocolo porque Ele não tinha nada a ver com estrangeiro. Ele não era Deus dos assírios. Ele era o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Não era tempo dEle ir para os estrangeiros, não era tempo para Ele ir até aqueles que não eram judeus, mas Ele quebrou um protocolo para mandar alguém para pregar para aquele povo, não porque Ele queria fazer algum tipo de proselitismo. Ele não queria que aquelas pessoas o seguissem. Ele só queria simplesmente dar a elas a chance de se arrependerem e não se permitirem serem destruídas por conta da crueldade que cometiam. E diz a palavra que Deus fez o quê? Deus mandou, ou seja, falou com um profeta. Um profeta que morava na Galiléia e esse profeta se chamava Jonas. Ele morava lá na cidade, deixa eu ver aqui o nome da cidade. Uma cidade que ele morava era Geth-Efé, em Zebulon, que hoje é a Galiléia. Deus falou com ele e disse, Jonas, eu quero que você vá pregar lá para os dinivitas antes de eu destruí-los. Vá lá e diga a eles que eles se arrependam, porque se eles não se arrependerem, o que vai acontecer é que eu vou acabar com a cidade deles e acabar com eles também. E Deus escolheu a dedo Jonas, por quê? Porque o Jonas era um camarada tranquilo, era um camarada bem mandado, era um sujeito que estava pronto para servir. O nome dele, Jonas, que significa pombo ou pomba, já simbolizava a paz, exatamente o que ele expressava pelas atitudes dele e Deus achou que ele seria o cara ideal para poder chegar lá e criar uma situação de pacificação naquela situação que incomodava Deus. E Deus disse, vá lá e pregue para o pessoal. Ele pegou, saiu, andou 135 quilômetros para poder chegar na cidade de Jope, que hoje é Tel Aviv, quando ele chegou lá em Jope, ele chegou no porto, pensou, pensou, o que é que eu vou fazer? Eu não vou atender essa ordem de Deus. Essa aí não vai dar para atender, não. Eu sei quem são os ninivitas, eu acho que Deus está sendo complacente demais com esse povo, eles têm que ser destruídos, não quero conversa com eles, eu sei da crueldade deles, e ele simplesmente tomou uma atitude mais nacionalista do que qualquer outra coisa, porque ele imaginava que se ele não fosse dar pregar para aquele povo, todas as profecias que eram faladas pelos profetas sobre um dia o domínio daquele povo sobre o povo de Deus, não aconteceria, então ele simplesmente estava se sacrificando por um nacionalismo, tentando proteger exatamente o seu povo. ele chegou lá na beira do porto, pensou, eu vou comprar uma passagem para outro lado. Ele pegou e comprou uma passagem para Tarsis. Tarsis ficava a 3.500 quilômetros para o lado oposto. Tarsis ficava praticamente perto da Espanha, perto do estreito de Gibraltar. O lugar para onde ele tinha que ir era a 800 quilômetros, mas ele optou em ir para o lado oposto a 3.500 quilômetros de distância. E ele entrou, pagou a passagem, entrou no navio e foi embora para Tarsis viajando, mas na mesma hora, para ele não era simples desobedecer a Deus, desagradar a Deus. Caiu em depressão, caiu numa profunda tristeza, foi lá para o purão do navio e lá ficou no escuro, exatamente numa atitude de quem estava depressivo, tentando fugir de si mesmo. E ele ficou lá, quietinho, viajando para a Espanha. E, de repente, aconteceu um temporal violento. O barco começou a ser batido pelas ondas fortes, os ventos começaram a bater, a tripulação começou a ficar apavorada, porque era um temporal atípico, eles estavam acostumados, mas aquilo era assustador. E eles começaram, então, a pedir que todo mundo invocasse ajuda aos seus deuses, todo mundo começou a invocar e fazer sacrifício aos seus deuses e o temporal continuava cada vez mais forte, querendo afundar aquela embarcação. E depois da tentativa de todos os deuses, de pessoas que estavam ali, que tiram adorações diferentes, o barco continuava sofrendo um ataque violento dos ventos fortes e também das ondas que batiam sem piedade sobre o barco. Alguém se lembrou que faltava alguém, uma outra pessoa, para poder explicar e realmente falar do que estava acontecendo, e mandaram chamar o Jonas. chamaram ele, ele veio até a parte de cima do barco e quando ele chegou lá, lhes fizeram a pergunta, rapaz, quem é você, o que é que você faz? Por que está acontecendo isso? É por causa de você? Ele disse, olha, eu sou abril, ele falou, e o que eu faço é, eu sou profeta, ele disse. E aí, o que é que a gente pode fazer para resolver o problema? O que você tem que fazer simplesmente é me jogar na água, porque se vocês me jogarem na água, o problema fica resolvido. Ele não queria ir para Nínive. Ele estava decidido em não ir para Nínive e se precisasse morrer, ele ia morrer, mas na cabeça dele, aquele povo seria destruído e resolveria o problema de profecias. E diz a palavra que o pessoal, olha, eu sinto muito, se você está falando isso, vamos jogá-lo. Pegaram ele e jogaram na água. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele. O que é que a gente aprende com essa passagem do Jonas? Contextualizando para os dias de hoje. Nós aprendemos uma coisa, que às vezes a gente tenta, por contra a própria, mudar o rumo da nossa vida por direções que não são direções aprovadas por Deus. E todas as vezes que você muda o teu rumo, que você tenta ir por direções que não são aquelas que Deus está mandando você ir, você vai entrar em temporal, você vai passar vento forte. Deus costuma, então, simplesmente nos pressionar e fazer com que ventos fortes venham sobre a nossa vida unicamente para tentar fazer com que venhamos mudar o rumo das coisas. Quantas pessoas que estão sofrendo e estão passando momentos difíceis, passando verdadeiros temporais em suas vidas, por quê? Porque tem um chamado de Deus e resistem. Porque são chamados por Deus para ir em uma determinada direção e simplesmente lutam e simplesmente teimam em ir por direções opostas, aí começam a vir simplesmente os temporais, os ventos fortes e as pessoas não sabem por que vêm esses ventos fortes. Deus sempre traz os ventos fortes. Quando a intenção dele é fazer com que você rume, ou seja, mude o rumo da direção que você está tomando. aí as coisas acontecem. Olha, talvez muitos de vocês podem até estar vivendo ou passando algum tipo de temporal. Para para pensar. Analisa. Qual é a direção que você tem rejeitado? Deus tem mandado você ir para Jope, ou seja, ir para Nílve e você tem em ir para Tarsus. Você quer fazer as coisas do seu jeito, não quer ouvir voz de comando. Deus vai usar a voz de alguém para dizer para você vai para ali porque ali é o teu sucesso e muitas vezes nós não queremos ir porque não acreditamos na palavra dada por Deus pela boca daquele que está acima de você. Não perca o seu rumo. Se Deus está te mandando vá para você não realmente enfrentar temporais, diga sempre esme aqui e envia-me a mim e vá na direção porque Deus sempre tem uma resposta de vitória para você. Deus sempre tem. E jogaram ele no mar. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele. Eu acho que foi uma baleia. Naquela época as pessoas não faziam divisão disso, né? Não tinha esse conhecimento biológico para dizer o que era e o que não era. Tinha rabo de peixe, tinha jeito de peixe. Cara de peixe para eles era peixe. Eles iam saber se era um mamífero, não é? E aquele grande peixe engoliu ele. Ele ficou três dias na barriga do peixe. O peixe foi, viajou com ele para o lado oposto. Mal sabia a ele que aquela resistência dele só facilitou a pregação dele. Por quê? Porque os inivitas eles eram politeístas. Mas tinha um deus que eles tinham um carinho muito grande. Um dos deuses que eles adoravam era o deus Dagon. E a imagem do deus Dagon era a imagem de um homem que era metade homem e metade peixe. Era esse deus que eles adoravam. e conta a história que eles acreditavam que o deus Dagon deles que era metade homem e metade peixe um dia enviaria alguém para falar com eles. Olha só. Imaginem vocês como o dele facilitou as coisas. Deus não estava querendo fazer proselitismo. Deus não estava querendo fazer ninguém de seguidor. Deus queria somente que eles parassem de fazer as crueldades que eles faziam. Agora se eles iam acreditar que era Dagon ou se era outro para Deus não era relevante porque Deus não estava na hora de ir para estrangeiro. Ele só foi para estrangeiro depois de Jesus. Antes o negócio dele era com os judeus. Deus vai lá e o Jonas foi e foi vomitado na praia na frente da cidade de Nílve. Talvez alguém viu o camarada saindo da boca do peixe e pensou olha Dagon está mandando alguém aí. Vocês estão entendendo? E diz a Bíblia que ele saiu ali talvez se limpando todo. Alguns historiadores falam que ele viveu da boca andando peixe talvez o suco gástrico deixou ele todo branco assim que não fantasma acredito as pessoas para facilitar as coisas. Ele desceu na beira da praia quando ele desceu na beira da praia algumas pessoas devem ter visto e ele da maior má vontade que vocês possam imaginar. A cidade de Nílve hoje o nome dela é Açú ela fica no Iraque na beira do Rio Tigre acho que foi lá que ele foi deixado perto do mar Mediterrâneo ele foi deixado lá e de repente ele resolveu pregar só que a cidade ela tinha um diâmetro de 90 quilômetros imagine só ele tinha que pregar e dar uma volta na cidade e falar para todo mundo que Deus ia destruir a cidade se ele não se arrependesse e ele foi pregando só que a Bíblia diz que ele deu uma volta na cidade em três dias quer dizer que ele ia do 30 quilômetros por dia dando a volta em torno da cidade pregando na maior boa vontade na maior alegria você imagina só para o cara pregar em volta da cidade dando uma volta andando 30 quilômetros por dia eu acho que ele ia andando bem rápido olha se arrependo aí senão eu vou acabar com vocês aí ele ia falando na maior má vontade que ele não queria ele estava querendo proteger a nação dele tudo aquilo que ele imaginava o pavô dele era ver o povo dele cair na mão dos assírios que ele sabia da crueldade dos assírios e ele foi andando olha para vocês se arrependerem aí se Deus se arrependerem vocês vão ver o que vai acontecer Deus vai destruir e ele deu uma volta em três dias ele andou 90 quilômetros andou 90 quilômetros se arrumou e foi lá para o meio do deserto e de lá ele ficou esperando para ver o que ia acontecer ficou olhando vai ser destruído tudo ele não sabia que Deus já tinha todo um esquema montado para poder fazer as pessoas se arrependerem Deus já tinha toda uma forma de fazer as pessoas acreditarem porque é claro o nosso Deus é de misericórdia ele não tem prazer de destruir ninguém ele não quer destruir você ele te dá chance ele levanta você ele ergue você se você está caído ele quer que você levante vocês estão entendendo? se ele está desanimado ele quer que você fique animado uma certa vez na igreja que eu sou pastor foi um senhor de uma outra igreja que eu não vou dizer qual é disse olha eu amo ouvir aqui na sua igreja ouvir os louvores ouvir o senhor pregar mas tem uma coisa que eu não gosto do senhor de que o senhor não gosta de mim? é que o senhor prega muito rosa muito rosa tem que pregar espinho espinho irmão chega de espinho está vivendo um momento em que Deus está querendo nos erguer Deus é amoroso Deus é é simplesmente uma pessoa que tem uma empatia tremenda ele compreende você ele sabe quem é você antes de qualquer julgamento ele sabe o que tornou você às vezes uma pessoa deformada sabe lá as tuas lutas desde criança a tua dificuldade que você passou a escassez tanta coisa que de repente deformou você Deus olha tudo isso e diz não eu quero você a si mesmo ele tem poder para curar ele quis usar aquele que era o maior ladrão que tinha lá em Jericó foi na casa do camarada porque ele viu que ali havia alguém que poderia mudar assim como ele olha para nós você pode cair mas ele quer te levantar porque diz a Bíblia sabe o que é que diz a palavra de Deus que o Espírito Santo tem ciúme ele não quer dividir você com ninguém não quer abrir mão de você com ninguém você pode até se afastar pode sair da presença de Deus está lá no mundão mas o Espírito Santo está lá dizendo para você teu lugar não é aqui teu lugar não é aqui volta, volta, volta volta, volta ele sempre quer tratar da gente sempre quer simplesmente o melhor para nós e ele queria isso até para os dinivitas só que o Jonas não estava entendendo nada disso e foi lá para longe e esperou tudo ser destruído Deus fez nascer lá um pé de amoreira um leguminasso do lado dele para proteger ele do sol depois um no cair da tarde o vermezinho comeu ele ficou tão chateado Senhor, olha aí a planta foi toda destruída que sensibilidade Deus já é tu está preocupado com a planta não está preocupado com 120 mil pessoas que vivem ali que não conseguem distinguir uma mão direita de uma mão esquerda eram 120 mil crianças nem estás preocupado com os animais mas com essa plantinha você está o rei que eu lutei para descobrir quem era o nome desse rei até que eu consegui descobrir quem era um tal de Assurdão Terceiro que era o rei na época quando contaram para ele a história ele se tocou eita é pronto vamos jejuar vai todo mundo jejuar a gente vai jejuar e quando a gente jejuar a gente vai se vestir de saco vai se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso e ele vai ter misericórdia da gente ele pegou declarou um jejum nacional assim como a quadrangulata declarando hoje um jejum nacional todo mundo jejuou e começou a se humilhar diante de Deus e o Jonas esperando o negócio acabar mas o negócio não acabou porque mais uma vez a misericórdia do nosso Deus prevaleceu diante de pessoas que se humilharam que ele não tinha nada a ver mas que se humilharam e disseram simplesmente que ouviam a voz de comando do Deus Todo-Poderoso olha depois disso até aquela cidade foi abençoada porque essa cidade ela não era a capital dos assírios a capital dos assírios era era uma outra cidade chamada Assur mas depois disso Sennacherib quando se tornou rei ele fez com que a cidade de Nilev se tornasse a capital dos assírios ela até experimentou uma benção por causa disso depois eles desconverteram e acabaram matando muito muito israelita muito judeu mas nesse momento Deus conseguiu fazer eles retrocederem na maldade e na perversidade que eles costumavam fazer terminando o que significa isso? olha não importa qual seja a luta que você esteja passando você que nos assiste pelo Youtube talvez você tenha uma batalha em casa uma batalha que você vai vencer com oração e com jejum foi Jesus que falou tem espíritos malignos existem demônios que trabalham exatamente para nos desarticular e você que está me assistindo pelo Youtube que de repente está tendo uma batalha em casa tremenda você que tem chorado alguém que tem feito você chorar alguém que tem feito você entrar em desespero você que está desestruturado emocionalmente por conta de alguém que está dando trabalho para você só que você está se sentindo impotente você chegou nos seus limites não tem mais o que dizer para essa pessoa não tem mais o que falar para ela só o fato de você falar ela já recebe isso como uma afronta como alguma coisa que você quisesse atingido como se estivesse afrontando e você começa a viver simplesmente dentro de casa essa situação de desajuste de desequilíbrio emocional de problema de pressão que você não sabe o que fazer e as vezes passa pelo seu coração o desejo de sumir de largar tudo de desaparecer não fuja tenha certeza de uma coisa que você tem armas para poder combater essas situações espirituais porque as situações espirituais nós costumamos combater com ações espirituais e a melhor maneira que você tem de poder resistir ao diabo para ele fugir da tua casa fugir da tua vida financeira fugir das tuas questões afetivas pessoais é orando e jejuando quando você realmente aprende isso que você ora e jejua ele sente que ele está sendo resistido e ele saca fora porque porque ele sabe que há poder em você quando você jejua quando você ora você se torna uma pessoa preparada para qualquer batalha e além de estar preparada para qualquer batalha você vai receber voz de comando daquele que é teu senhor que é teu chefe que é o teu general que se chama Jesus Cristo louvado seja Deus então nesta noite que comecemos nesse dia primeiro essa batalha e no dia 21 é só contar a vitória e pegar os despojos amém Deus tem obra para fazer na casa da gente na família da gente do trabalho da gente na igreja que pastoreamos no lugar onde fomos colocados é lá que nós vamos fazer a diferença através do poder de Deus e da unção do Espírito Santo que é fortalecido em nós através da oração e do jejum que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus aleluia oi sabe o que eu estou pensando aqui Paulo é eu já falei isso muitas e muitas vezes ainda tem pastor na nossa igreja que dá mais valor a pastor de fora que vem aqui falar as mesmas coisas e mas eu não eu penso assim olha só você vai você vai desculpar falar aqui mas eu não vou falar a verdade mas que revelação que bênção graças a Deus olha aí e como é a inspiração do Espírito Santo todo mundo já liu isso mas você falou de uma forma de que nunca ninguém tinha pensado sabe o que é isso? conhecimento Paulo Deus abençoe obrigado Paulo obrigado